Música Louvado seja o nome dos senhores salvadores Jesus Cristo Gostaria de convidar você, meu irmão Para no amanhecer deste dia Abrirmos aqui a nossa Bíblia E lermos a escritura Que encontra-se em Mateus Capítulo 23, versículo 12 Diz, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar Será humilhado E todo aquele que a si mesmo se humilhar Será exaltado Contraste maravilhoso O irmão Brana pregou uma mensagem com o nome Humilha-te Dia 14 de julho de 1963 E nesta mensagem Também é uma inspiração Que tivemos aqui para trazer a você nesta manhã Ele nesta mensagem Nos parágrafos 77 e 78 Eu ia seguir, né? Ele menciona aqui algo muito importante para nós Quando ele diz assim, sabe? As pessoas desejam poder Querem crescer Querem se tornar grandes Querem se tornar importantes Naquilo que fazem Principalmente tratando-se do reino de Deus Do evangelho de Deus Todos nós queremos poder contribuir De alguma forma Para o crescimento do trabalho Para que a palavra de Deus Chegue às almas Chegue às pessoas E isto é um assunto que estende-se muito O pai dentro da casa Ele quer ser sempre melhor para a sua família Ele quer ser sempre É uma referência para seus filhos A mãe também, de igual maneira Mas é preciso entender Que mesmo tendo uma posição de destaque A humildade nunca pode faltar No homem e na mulher E ele diz Sabe? As pessoas desejam poder Desejam ter acesso a este poder A esta posição A tudo isto E realmente não sabem o que é poder Você sabe que o homem, irmão, poderoso Não é aquele que vence todas as batalhas Não é este o homem poderoso O homem poderoso, na verdade Antes de vencer qualquer batalha Ele vence a si mesmo Ele consegue conquistar aquilo que é de mais difícil Que é você mesmo O próprio homem Este é o homem que tem poder Que possui poder Está vendo? Elas realmente não sabem As pessoas realmente não sabem O que acompanham Querem crescer É a mesma coisa Daquele homem Daquela mulher Que diz Eu quero ser rico Meu sonho é ser rico Eu quero isto Mas não sabem o que acompanha aquilo Qual é o preço a pagar por aquilo E o que precisa ser feito Para chegar naquele ponto Eu sempre uso como exemplo Se você quer ganhar Como um médico ganha Ah, faz cálculo Ele fala O médico ganha tantos mil por mês Eu quero um dia ganhar como médico Mas você quer estudar como ele estudou? Dedicar como ele dedicou? Tem acesso hoje a um bom estudo Mas não quer estudar Tem acesso hoje a uma boa faculdade Não quer cursar Mas quer ter aquele poder Quer alcançar aquele mesmo nível Mas não quer ir nos caminhos certos Você quer se tornar grande Diante de Deus Há um caminho para isso Não é o caminho da ignorância Não é o caminho da arrogância Dizer eu sei Eu sou assim Se estiver do meu lado Vai crescer Se não estiver Olha o diabo está com você E que arrogância terrível Isso mostra que não sabe crescer Não sabe Não conhece o caminho para isso Irmão Brana diz O caminho para cima Para crescer Para se desenvolver É para baixo sempre O caminho para cima É para baixo sempre É humilhar-se Quer saber como se tornar um melhor cristão? Humilha-te na presença de Deus Deixa Saia de cena Pare de você querer crescer do seu jeito E deixe que Deus guie você ao crescimento Que ele determinou para você Então ele disse O caminho para cima É para baixo sempre Se você quer poder Veja quão humilde você pode ser Consegue? Ah, não consegue suportar o irmão? Não consegue suportar o irmão Assentado ao seu lado na igreja? Como é que vai crescer desse jeito? Como é que vai desenvolver? Entra numa empresa Não consegue ser amigo de ninguém? Não consegue ser Se familiarizar com ninguém? Ter elos Criar elos com ninguém? Vai para a escola A mesma coisa Sempre brigando Sempre ignorante As coisas tem que acontecer Do seu jeito? Porque você é assim E os outros estão todos errados? Como crescerá desse jeito? Como dará bem desse jeito? Então ele diz isto Veja quão humilde você pode ser Isto aqui no espiritual também O quanto você está disposto A humilhar-se Sobre esta potente mão de Deus O quanto você está disposto A parar e deixar Deus guiar você Você quer correr na frente Você não tem humildade De baixar a cabeça E dizer Não mudarei meu passo A não ser que Deus me envie Você quer fazer Você quer mudar Sem consultar Deus Você quer negociar Sem consultar Deus Você quer firmar Grandes e grandes contratos Sem consultar Deus Como é que as coisas Darão certo para você? Veja quão humilde você pode ser Somente fuja De todos os pensamentos mundanos E humilhe-se Humilhe-se diante de Deus Então você tem mais poder Do que um homem Que corre por todo o edifício Por toda a igreja E faz muito trabalho Corre, grita e pula Ele está mostrando ele Sempre ele Eu sou assim Você encontra A maioria das pessoas Que agem assim Não são todas Mas a grande maioria É assim Eu sou tal Me batizei Há não sei quanto tempo Estou na igreja Há não sei quantos anos E eu tenho de mensagem Há não sei quantos anos Não conseguem ser humilde Sabe? Baixar a Como diz o ditado popular Baixar a bola um pouquinho Ficar quietinho Humilde Fala demais Se exalta demais É porque Eu, Dolly Desde o ano tal Sou assim Cuidado Cuidado Isso não é sinal de humildade Não Isso na verdade Parte Às vezes Parte até Para uma arrogância Não para Não Eu estou nesta jornada Há 30 anos Você chegou agora Eu vou parar Para te ouvir Nessa linha aí Você vai vendo Que humildade é essa Como cresce desse jeito Não conseguirá O irmão Brana diz assim Então você tem Mais poder Do que o homem Que corre por todo o edifício E faz muito barulho Está vendo? Porque você foi capaz De conquistar a si mesmo Quem conquista a si mesmo Não se exalta Ele sabe Quem ele é Ele sabe Quão indigno ele é Ele sabe Que a graça de Deus É que está com ele Ele não ousa Se exaltar Ele sabe Que material ele é feito Ele o conhece Ele se conhece Ele conquistou O irmão Brana Ele foi capaz De conquistar a si mesmo E comprometer-se A Cristo Vamos fazer isso Nesse dia Vamos pegar Este dia Esta oportunidade Que Deus está nos dando Vamos nos comprometer A Cristo Vamos sair de cena Um pouco Vamos parar De colocar Este eu Na frente Eu faço Eu realizo Eu aconteço Eu sou o dono Da minha vida As coisas Sou eu que decido Vamos deixar Deus tomar controle Fique na posição Ore Leia a sua Bíblia Medite na palavra De Deus Fique pronto Para quando Deus dizer É agora a sua vez É agora a sua oportunidade Agora exaltarei você Lá no serviço Tenho visto você sofrer Padecer Pessoas zombando Criticando É agora É a hora Que eu gostarei a isso Mas isto vem Esta exaltação De Deus Vem quando você Se humilha Quando você muda Nossas brigas Nossas lutas Não são vencidas Na base do gringo Quem gritou Mais alto Leva Não é assim Isso não é um mercado De peixe Não Não é assim Que funciona A Bíblia diz Nossa luta Não é contra a carne Não é contra o sangue Nossa luta Não tem que ser assim Mas ela é contra o espírito Contra potestades terríveis E são vencidas Baseados na oração A oração Guiará você A vitória Amém Se há compromissos Hoje no seu dia Se há coisas A você resolver Neste dia Guarde bem O que eu vou dizer Eu espero que isso te ajude Né Creio que você Que tem seu pastor Tem conversado com ele Tem buscado conselho com ele Se não tem Faça isso Mas coloque-se Em oração Por aquilo que você Está fazendo Não tome decisões De si mesmo Dê um sentimento De mim Não Vamos ver o que Deus quer Vamos comprometer-se com Cristo Você foi capaz De conquistar a si mesmo E comprometer-se com Cristo Você está vendo Humilhar-se Diante dele Isto é Verdadeiramente Poder Você me mostra Uma igreja Que seja humilde Verdadeiramente humilde Não uma arrogância Uma igreja Somente Uma igreja Doce e humilde Eu lhe mostrarei Uma igreja Que tem o favor E o poder De Deus Nela É isso mesmo Isto é o que se necessita Humilhando-nos Diante de Deus Deixando Deus Simplesmente Operar Através de nós Se ele operar Através de mim De você Como eu creio Que ele fará Creio que o nosso coração Está pronto para isso Creio que você Tem aberto O seu coração Para isso Pode ter certeza Nesses desafios Do dia Que está começando Agora Deus guiará Você em todos eles Você no trabalho Você na escola Você no estudo Você que trabalha Nos hospitais Nesta linha de frente Tendo que tomar decisões Às vezes tão rápido Sabe No campo No trabalho Aonde for Decisões imediatas Mas você se preparou Primeiro Você começou o dia Na presença de Deus Você orou Você buscou o Senhor Então isso É diferente É diferente Deus está pronto Para operar Através de você Não tem que se fazer Muito barulho Às vezes o que precisamos É ficar mais quietos Em silêncio Dizer Senhor Tu sabes a minha posição Eu estou aqui Crendo no teu mover Crendo no teu agir Senhor Amém Vamos orar Amado e eterno Deus Guarda-nos Senhor Neste dia Que estamos A iniciar Guia-nos Ó Deus E faça Cumprir em nós A tua perfeita vontade Senhor É o desejo Dos nossos corações Não queremos correr Na frente do Senhor Não queremos Tomar decisões De nós mesmos Não queremos Ó Deus Ser arrogantes Quanto a nossa vida Nossas escolhas Nossas decisões Nós queremos A tua presença Senhor Queremos nos comprometer Com o Senhor Ajuda-nos nisto Nós pedimos Que cada ministro Cada irmão Irmã Trabalhador Cada um que ouve Este áudio Vê este vídeo Ó Deus Possa ser ricamente Abençoado Em nome de Jesus Cristo Te peço nisto Amém Senhor Amém Amém